E hoje a gente vai estar aqui com o Wilson, o Wilson mestre mesmo, gente, em desenvolvimento humano. Ele tem uma relação muito relevante com a minha formação, não com a minha formação acadêmica somente, mas com a minha formação humana. E o Wilson, eu gostaria que você compartilhasse um pouco com a gente qual é a sua formação mais acadêmica. Hoje nós vamos começar diferente. Hoje a gente queria entender um pouco porque quando a gente tem que dar honra a quem tem honra, não é, Tom? E é legal saber o que você estudou para você ser considerado hoje mestre. Bom, é até interessante, porque normalmente eu nunca começo com a minha formação acadêmica. Bom, eu sou formado em administração de empresas, tenho pós em propaganda, marketing e propaganda, tenho pós em gestão de negócios e empreendedorismo, tenho MBA em negócios, tenho mestrado em comunicação e mestrado na área do coach, que eu fiz nos Estados Unidos, fiz um doutorado na área de negócios e fiz pós-doutorado também na área de negócios. Estudei toda a parte de coach, programação neurolinguística, hipnose clínica, análise de perfil comportamental e mais alguns outros cursos que eu fiz ao longo da vida. Mas, academicamente, pós-doutorado, acabei de covalidar meu diploma no Brasil pela Universidade do Amazonas, o mestrado e o doutorado estão aí sendo convalidados e aceitos aqui no Brasil, porque eu fiz nos Estados Unidos. Caraca, hein, professor? É isso aí.